Olá amigos e amigas que sempre nos acompanha, Cabo Joás, TV Vaqueira. Olha gente, estou aqui no meio da Mata Atlântica, olha aí o tamanho das árvores. A gente está aqui numa área de Mata Atlântica, aqui no município de Abreu e Lima, Pernambuco, e vim visitar as nascentes, as nascentes na Mata Atlântica e seus riachos. E olha gente, que cenário bonito que vocês estão vendo agora, a TV Vaqueira trazendo para todos vocês. É um verdadeiro paraíso, para quem não conhece, isso aqui é um verdadeiro paraíso, no meio da Mata. Portanto, aí a importância da gente preservar a natureza, preservar os riachos, preservar os rios. Olha que coisa bonita, tem uma biquinha ali, caindo água aí no meio da floresta, no meio da Mata. A gente veio até aqui para mostrar a todos vocês, vocês que acompanham sempre a TV Vaqueira, a TV Vaqueira trazendo lugares especiais aí para todos. aqui tem uma vida muito grande, muitas árvores, muitas fruteiras, muitos pássaros, todo tipo de animal se concentra aqui, inclusive até onça se tem nessas matas, matas preservadas, a gente tem que ter um certo cuidado, mas com a graça de Deus, olha, isso são nascentes, são nascentes que vêm de todos os lados, descendo aqui para o meio aqui da floresta, o meio da Mata Atlântica. Então vamos aqui mostrar a todos vocês, vamos entrar aqui para ver um pouquinho, na TV Vaqueira, molhando aqui, molhando aqui os pés, nesse riacho maravilhoso, no meio da Mata Atlântica de Pernambuco. Olha gente, que lindo, Cabo Joás, TV Vaqueira, o sertão se liga aqui. Que paraíso! Um abraço, gente!